Espere, parece que a magia sempre tem seu preço. E qual a sugestão? O que posso oferecer para que retire o feitiço de Diana? Nossa, agora está ficando interessante. Quero uma coisa de você que seja muito preciosa. Uma coisa que você tem e que se esforçou muito para esconder. Uma coisa que ao perder nunca possa recuperar. Uma coisa que estressalha a alma. Espere, espere. Solitura. Estou só o sem, tem o seu. Espere. Solitura. E qual a sugestão? O que posso oferecer para que retire o feitiço de Diana? Nossa, agora está ficando interessante. Quero uma coisa de você que seja muito preciosa. Uma coisa que você tem e que se esforço muito para esconder. Uma coisa que, ao perder, nunca possa recuperar. Uma coisa que estressai a alma. Espere. Pega, pega. E o que você tem? Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Estou salto sem me. Pega, pega. Tem o salto. É isso aí Se inscreva no canal.